Chegou o Lula! Vamos dar o nosso presidente! Lula, guerreiro do povo brasileiro! 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 Vira pra cá dentro, vira pra cá, vira pra cá A bandeira Vira lá, a bandeira Não, amigo Vira pra cá, vira pra cá 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 Salve-se de estraia E o coração do jovem E o coração da criança Já se vê a esperança De volta ao país Os quem saem da ladra Mas a caravana passa Abrindo com os pés na raça Caminho para o Brasil Melhor e mais feliz Olha, olha aí Olha, olha aí Na rua na luta de novo Lula o Brasil e o povo Olha o Lula aí Olha, olha aí Olha, olha aí Na rua na luta de novo Lula o Brasil e o povo Olha o Lula aí Lula A gente nunca vai se abandonar Não há, não há, só vocês representam Eu não quero sair na rua, maldita de novo No Brasil e no povo Olha o lugar ali Olha ele aí O amigo tá se novo No Brasil e no povo Olha o lugar ali Lula, lula A gente nunca vai se abandonar Aqui na rua Lula, lula Só você nos representa Beleza, pessoal Olha o meu aí, gente Alô, Bécio Vamos trazendo o nosso presidente Lula, eu te amo 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 Vamos chamando agora a nossa companheira Alô, Ana Júlia Presidenta estadual da CUT e Frente Brasil Popular Alô, Ana Júlia Sua salvação Bom dia, companheirada Bom dia, mulheres e homens Lula, esse povo que está aqui É aquele que quer revogar todas as reformas Manifícias do governo Polpista Temer É ou não é? Nós queremos o fim da reforma trabalhista Nós não queremos reforma da Previdência E nós queremos o direito de eleger o nosso presidente da República É por isso que nós estamos nas ruas Defendendo a democracia E hoje, defender o presidente Lula é defender a democracia Aqueles que batem no Lula são aqueles que conseguiram viajar de avião Foram aqueles que conseguiram ir para as universidades Nós tínhamos apenas uma universidade Hoje temos 22 campos dos institutos Hoje não é lá a universidade atravessou a ponte Hoje o trabalhador pode viajar a comer Mas com esse governo Temer-Volpista Que veio para vender o país Privatizar a educação, a saúde e o direito dos trabalhadores E esses trabalhadores que estão aqui na praça, presidente Lula Esses trabalhadores estão contigo E não vão permitir que esse governo golpista retire direitos da classe trabalhadora Não vão permitir uma reforma da Previdência E nós vamos continuar na luta Em defesa dos nossos direitos Em defesa da democracia Em defesa do Lula ser candidato a presidente da República Ele não é Olê, 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 Olê Lula, Lula Obrigada, Marjulia Lula, 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 Lula Beleza? Eu quero registrar a presença da professora ex-ministra e ex-senadora Ideli Salvat Quero registrar a presença de Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT e coordenador nacional da caravana E agora quem vai conversar conosco, nosso ex-ministro da educação, Fernando Haddad Fernando Haddad Galeta, eu queria falar uma coisa com você, que acabou de sair de uma reunião com reitores e reitoras dos institutos federais e das universidades federais aqui de Santa Catarina E esses dirigentes apresentaram para o Lula o quadro de como era o Estado antes dele ser presidente e depois dele ser presidente Mas é o seguinte, nós já tínhamos oito cidades atendidas em Santa Catarina pela rede federal de educação A maioria no litoral, ou seja, o interior não sabia o que era Um, dois, três, aqui socorrendo Um, dois, três, aqui socorrendo O interior não sabia o que era a educação pública federal, só o litoral Hoje, 48 cidades Hoje, 48 cidades de Santa Catarina são atendidas Mas eu queria dar um dado para vocês Alguns, alguns movimentos fascistas Alguns movimentos fascistas Tentaram impedir o presidente Lula De visitar as universidades que ele próprio criou em Santa Catarina E eu queria salientar que no Brasil é muito difícil É muito difícil um presidente ter a coragem de visitar uma universidade federal E por que um presidente não tem coragem de visitar uma federal? Porque é muito difícil um presidente da república olhar no olho da comunidade acadêmica E prestar contas do que fez pelo país E está acontecendo com ele exatamente o contrário Enquanto todos os presidentes têm medo de encarar a universidade Que traz universidades que ele próprio criou E não estão querendo deixar Não vai ficar aqui um recado Ninguém vai impedir o Lula de visitar as universidades que ele criou Porque está na constituição da república O direito de viver O direito de se organizar O direito de se manifestar E nós vamos No plano de governo que ele vai apresentar Nós vamos dobrar a aposta na educação Porque sem educação Não tem saída para a crise do Brasil Um abraço para vocês Tudo de bom para a Clara Lópolis Tudo de bom para a Santa Catarina Beleza, beleza, beleza Vamos convidando o pessoal, o presidente Para chegar aqui agora na mesa Porque vai acontecer uma filiação importantíssima Esse cidadão que militou a vida toda profissionalmente Nas trincheiras do judiciário Ao se aposentar Encontrou no PT A trincheira para combater o estado de exceção E o presidente Lula vai abandonar a ficha de filiação Do agora companheiro Lédio E eu pediria para todo mundo Vire aqui para trás da mesa Por gentileza Para que a imprensa e todos os catarinenses Possam testemunhar esse momento ímpar Na história política de Santa Catarina Você explica Não, Lédio já fala Regista a presença Pessoal, o seguinte aqui Desce O Décio Lima, presidente do partido Vem aqui, presidente Vai explicar A Lédio Não, agora explica O convite que o deputado da sala A Lédio já viu aqui Vai lá Pessoal Presidente Lula O desembargador Lédio Ele Ele representa nesse momento Um presente Da certeza que nós temos Da sua inocência Um desembargador com 30 anos De serviços prestados Ao povo catarinense E ao judiciário Nesse momento Vem dar esse abraço Para fingir Contra a perseguição Que o presidente Lula Está sofrendo por parte do judiciário E mais do que isso Por ser um desembargador Um ex-desembargador Está aqui Trazendo A confiança jurídica O abraço De Santa Catarina E do povo catarinense A esta crueldade Que o presidente Lula Está submetido Lédio Aqui é o meu lugar É a praça É o lugar Daqueles que querem Construir Efetivamente Um processo democrático Lédio Presidente Lula Abonando A ficha de filiação Do companheiro Lédio Para comendo a palavra Resistência da deputada Luciana Carminati Do ex-ministro Gregorim da Pesca Do companheiro Fri Do vereador Luíno Pérez Lula Guerreiro do povo brasileiro Lula Guerreiro do povo brasileiro Lula Guerreiro do povo brasileiro Lula Companheira E deputada Assim Vamos ouvir uma Saudação Do mais novo filiado Do PT De Santa Catarina O companheiro Lédio Lula 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 Que coisa mais linda Estar aqui na praça E ver essa multidão E esse vacã Lula 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 Lutando Comer Pessoa Lumped Lugal Lula § Lula 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 da ditadura, naquela janela ali, colocou o general do exército brasileiro, que deveria estar exercendo a função de general, porque é importante, mas ele estava usurpando a presidência da república. Nós, estudantes do movimento estudantil, protestamos junto com o povo do Aterimento e temos início ao que ficou conhecido de novembro, o primeiro grande passo para o fim da ditadura. A ditadura caiu, a velha ditadura, mas agora estamos nos deparando com uma nova ditadura. Talvez pior, porque sempre em nome da justiça, sempre em nome da moral, quando na verdade é interesseira, quando na verdade tem terríveis interesses por trás. Eu vou dizer ao povo de Santa Catarina porque que eu estou aqui hoje. Estou aqui não porque o Baratieri e o Décio Lima me convidaram para entrar no PT. Não porque explotei os conselhos do meu amigo Jair Lúcio Lima. Estou aqui hoje não porque do meu lado está o Lula. Não porque do meu lado está o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente duas vezes do Brasil. Estou aqui hoje porque estou do lado da história. Lula é a história do Brasil. E não se pode despedir a história. Não se pode destruir o dia a dia de um povo como o povo brasileiro. Eu tenho agora que conseguir largar a toga. Estou livre como cidadão que continuar a minha luta não só pela justiça, mas continuar a minha luta contra a injustiça. O que está ocorrendo neste momento no Brasil é o julgamento político, igual o que aconteceu no final do século XVIII, quando um promotor acusou, juízes condenaram e a polícia matou tiradentes do geral nacional. Isso vem mostrar na história que várias vezes uma parte do judiciário, uma parte do ministério público e uma parte da política assumem funções de acabar com a democracia. Por isso eu entro no PT e por isso eu vou continuar a luta contra a injustiça. Lula, você criou uma onda como no mar. Essa onda se agilenta, ninguém pode pará-la. Ela irá tirada frente a todos os estudos democráticos e chegará na praia o dia que você entrar na presidência novamente para transformar esse país. E conte com Santa Catarina, porque aqui estaremos na luta para transformar nosso país nos melhores países deste mundo. Muito obrigado pela história pela história que você está construindo! Muito obrigado a todos! Lula, terreiro do povo brasileiro 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 Quero chamar a deputada estadual Ana Paula Deputada estadual Luciane Carvinati E o companheiro deputado estadual Dirceu Drache Que farão a entrega da comenda de cidadão catarinense A Luiz Inésio Lula da Silva Presidente Lula, seu honora no coração do povo catarinense A Assembleia Legislativa no ano de 2008 Por unanimidade dos parlamentares Decidiu, por proposição do deputado Jair Lula Entregar o título de cidadão catarinense Está levando 10 anos Mais a demonstração daqui que o povo está na praça E nós parlamentares viemos aqui entregar essa honraria Você já mora, o senhor já é cidadão catarinense E essa honraria é da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Nós queremos registrar a presença da Marta Mamélia da Direção Nacional da CNTE Preciso falando, presidente da Federação dos Comerciários de Santa Catarina Pessoal, do palco Eu peço um passo atrás Fugiu a que mesa Vamos tirar o presidente aqui da passarela que tem muito sol Descer do palco O palco, muita gente Por favor, descer do palco Eu peço que as pessoas que estão no palco Para descer Por questão de segurança Quero registrar a presença O companheiro Manuel Dias, ex-ministro do Trabalho e Emprego Atua do secretário-geral do PDT E agora Vamos ouvir O presidente Estadual do PT Líder da oposição em Brasília Companheiro O melhor prefeito Da história de Novenal Companheiro Desculpa Companheiros Meus queridos Meus queridos companheiros E companheiras de Santa Catarina Eu quero aqui, Lula Nesse momento Chamar a poesia de Castro Alves A praça A praça é do povo Assim como o céu é do condom A tua vinda aqui, presidente Lula Nesse momento Muito bem lembrado Pelo ex-desembargador Lédio Rosa Era a verdade Para tonificar o povo catarinense Aqui nesta praça Há 39 anos Lembro aqui Uma companheira que ainda vibra Entre nós A companheira Lelê Aqui nesta praça Nós começamos a impulsionar As liberdades democráticas Para o nosso país Naquele acontecimento De 1979 Na famosa Nova entrada Aonde Praticamente Brotou o fim da ditadura E o começo De uma nova época Para o nosso país É nesse momento Que tu tá na praça Lula Na praça 15 de novembro Na certeza Presidente Lula De que o povo catarinense Não é absolutamente Um povo conservador É um povo progressista É um povo que se entusiasma Com as causas que você defende Eu também queria dizer Eu também queria dizer Lula Mais do que você Esse povo Precisa nesse momento De ti Porque Lula Que te tornasse A síntese Da experiência Do povo brasileiro Não há Absolutamente Nenhum Outro caminho Para o Brasil O Lula É a síntese Da resistência Das feridas Cruéis Do nosso povo Aliás Lula Vostes o primeiro Na história Não só do Brasil Não só da América Latina Não só do mundo Que levou pela primeira vez Para uma cadeira De presidente da República As feridas A crueldade Da exclusão Da miséria Que o povo brasileiro Sempre caminhou De forma desesperançosa O que representa A tua vinda aqui? Não representa Apenas o abraço Na injustiça Que tu estás sofrendo Mas representa Sobretudo Trazer para a nossa gente A possibilidade De um novo horizonte Para que não tenhamos Apagão Na democracia Para que não tenhamos Apagão Nas ricas conquistas Do povo humilde Dos trabalhadores brasileiros Para que a gente Possa Sair daqui Da praça Aqui Em todos os Pertinhos De Santa Catarina Dizer só uma expressão É Lula Presidente Dos brasileiros Eu quero um Dizer E a São Dizer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto